Quase todo dia eu me pergunto como o personagem de Vargas de Ossa em conversa na Catedral. Quando foi que o Brasil se ferrou? O personagem Zavalit usava um termo mais ao gosto da família Bolsonaro e dos seus ministros. Mas quando foi que o Brasil se ferrou? Os pessimistas dizem que em 1500. Mas isso pode ser preconceituoso com os portugueses. Os mais cautelosos dizem que não tem a ver com os portugueses, mas com o fato de que o Brasil nasceu colônia e tomou o território, a terra dos indígenas. Um pecado original. Mas quando foi que o Brasil se ferrou? Quando demorou tanto tempo para fazer a abolição? Quando fez uma república sem uma ruptura mais forte? Quando implantou as suas ditaduras? Quando foi? Ou está sendo agora? Quando Eduardo Bolsonaro, deputado, filho do presidente da república, prega abertamente o golpe para zerar o jogo. Ruptura, segundo ele, que é só uma questão de data. Ele que vê as Forças Armadas como um poder moderador que para o jogo, bota a bola no chão e depois reinstaura a democracia? Uma nova versão, uma nova roupagem para o velho golpe. Quando foi que nos ferramos? Quando, pelo voto, recaímos na tentação autoritária? Quando aceitamos todos os dias que as instituições sejam atacadas? Quando rimos ouvindo o ministro da Educação dizer que os vagabundos do STF devem ir para a cadeia? Quando foi que nos ferramos? Quando não aprendemos a construir uma democracia sólida? Quando foi? Quando, em meio à pandemia, ficamos divididos e vemos o presidente da república descumprir as normas sanitárias? Atacar a ciência? Louvar a ignorância? Fazer aglomeração? Andar pelas ruas? Pegar a criança no colo? Quando foi que nos ferramos? Ou devemos dizer que continuamos a nos ferrar a cada dia? Mergulhando no obscurantismo? Ignorando a ciência? Andando na contramão do iluminismo? Recuando? Por quê? O que aconteceu? Quando aconteceu? Por que continua a acontecer? Vemos cidades e estados reabrindo a economia, retomando as atividades, normalizando a situação, enquanto os números da pandemia continuam crescendo? Que contradição é essa? Temos pressa em viver? E por isso, aceitamos que as mortes pelo coronavírus cresçam sem parar. É triste. Eu não sei o que dizer. Apenas confesso o meu medo. Parece que ainda tem muita tristeza pela frente. E continuaremos a nos perguntar, eu pelo menos, quando foi que o Brasil se ferrou? E continuaremos a nos perguntar, eu pelo menos,